E salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza Pedrão, sigo dois trazendo mais um vídeo Vamos aqui no Mundo Plaza Pegar dois pedidos na casa de afeto Casa, cozinha de afeto Pegar dois pedidos e eu quero gravar essa entrega pra vocês Sabe por que irmão? Vocês representam o grandão no ar Que tá sempre comentando e tá querendo saber coisas novas Vamos invadir a doca do shopping Mundo Plaza E a galera pensa que é só um condomínio Tá ligado? Mas tem casa e tem salas comerciais E é um shopping Tem muita gente que não sabe que Mundo Plaza é um shopping E residência Vamos começar invadindo aqui pela doca A qual eu já tenho cadastro Se levou? Pra gente ir lá pegar esse pedido Espero que não demore Oi Aqui Aqui já tem a cozinha Boa tarde comandante Pegar um pedido lá na cozinha de afeto Um, três, dois Cheguei Um, três, dois Valeu Aqui Onde a gente vai botar nossa matinha Minha matinha Bora comando Bora E aguardem Já peguei agora saindo Valeu 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 Irmãozinho Ah Você Meu coração Querer Já me envolvi com muita Mas eu não consigo te esquecer A galera fala Pedrão não cante Pelo amor de Deus Sabe o que é engraçado? Oi vida É que ele deu uma contramão ali E ele só não se lascou Porque ela tá olhando pra lá O cara tem umas O sol hoje tá assim né Eita porra Quase eu bato no No meio fio Agora vamos lá Ai Na pontinha do pé São dois pedidos Eu tenho que botar gasosa Eu tenho que fazer essa voltinha aqui Porque se eu fosse por lá Eu não ia ter acesso A marginal Da Tancredo Não é possível Só tem atraso ao lado Calma Olha que cabelo bonito Olha uns tempos atrás Tinha a saída ali Mas mudaram a saída E a gente também ficava aqui JP JP Tinha uma mulher Que ia me zoadinho Ela ficava varrendo Isso aqui tudo Provavelmente derretar Que eu tô vendo As coisinhas dela ali Opa Foi o Flávio Salve pra Flávio Que eu tinha esquecido De mandar um salve pra ele No outro vídeo O O Leo também O Flávio falou O Pedro tá que nem eu Começa a falar uma coisa Daqui a pouco já mexe outra E eu meto mesmo Doce 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 Feito mel Tem um cowboy Aqui Cadê? O cowboy Comia direto Isso aqui Isso aí é o celular Tava pensando em Algo torto Não sei Às vezes tem coisa assim Que eu tenho no costume Mas depois me pergunto Pra quê Eu entrei aqui Dando seta Mas é sentido único Mas é Eu não costume Que eu entrei Dando seta Porque Ia ter que sair Pra minha Esquerda Saúde Deixa eu ver de cara Vamos lá O cara botou aqui Sala Mas Não sei se é Sala não Que a maioria Dessas coisas Não Interfona Aqui tinha uma Saidinha Aqui Que era esse Retorno Mas fecharam Que abriu Essa via Aqui Viaduto Aí fecharam Ali Que aqui Essa coisa Era mais alta Aí nivelaram E deram Aquele Grauzinho Isso aqui Só horror O cara tinha que fazer O retorno Lá pelo Sara E pra vocês Daqui de Salvador E gostar De fazer aquele gatinho Aqui de moto Acabou-se Esse cara meteu Uma câmera Ali Agora uma lógica Que eu não entendo Tem coisa que a Tren Salvador faz Que só atrasa o lado Tinha esse retorno Aqui Tinha uma sinaleira Aqui que fechava O cara atravessava Aqui Eles fecharam Aqui Você vinha de lá Entrava aqui Sai ali Eles fecharam isso Ainda também tem aqui Cheio de motinha branca Aqui Você sabe o que é isso Aqui né É o menino do águia É aquele que pode Fazer da sua vida Um inferno Deixa eu abrir a viseira Deixa eu ver Se é esse Ou é o de lá 12.8.3 12.8.3 É o qual Esse ali lá 12.8.3 É esse mesmo Agora Onde eu vou ter que botar a moto Isso aqui já era privada Viu Nossa Tudo andando Quase dormindo Oi B Tudo bom Até na estante Entrega finalizada Senhora Patrícia Padrão FIFA E Auto agora Fazer lá no Imbuí Vamos lá Rua do Rochinó Vamos cortar Por Botar gasolina Aqui eu acho que não tem mais saída Para mim Então eu vou cortar ali pelo Mandarim Ah não Tem uma saída aqui Eu não vou cortar mandarim não Pô Chega esse horário assim De almoço As Meninas que trabalham nesse escritório Deus abençoe Nossa Essa Bahia Tem coisa Ah não Aqui eu não tenho mais saída não Eu estou equivocado A única saída que tem ali É depois do Quando você passa pelo Hot Dog Do Denis Vou ter que fazer mundo Mandarim mesmo A Receita Federal Antigamente era aqui Agora está na paralela E nós estamos naquele corre Correndo Em busca de não sei o que Aqui O que eu falei Mandarim esse prédio aqui Ou da esquina É o 370 Se não me falha a memória Aqui eu não 370 Eu não preciso de agonia Para pegar essa saída aqui Tem gente que Acaba causando Em acidente Porque tem essa outra saída Aqui na minha frente Aqui também é o horário de almoço Meu irmão Tem esse negócio aqui De escritório aqui É cada uma que passa Meu irmão Carreta Carreta Tá gravando sim Tá gravando sim Vai em cima da água Venha Binha Venha passa por aqui Vai para a galera lhe ver Você desfilando na passarela Joga o cabelinho de lado Mãozinha na boca Rap vida Doce Doce Feito mel Na volta Eu tenho que passar ali Botar vintão De gasolina ali Para sobreviver Agora eu estou naquele negócio Assim Botando vinte por dia Ou trinta Não vai enchendo o tanque não Apesar que Baixou Nem Avenida Luiz Viana Filho Paralela Conhecida aqui em Salvador Você vai cortar ela aqui Até Lauro de Freitas Ali é P.E. Essa mata aí É uma reserva do exército Essa galera é complicado A galera dá certo e joga Não é porque você deu certo Que você tem o direito De entrar na frente dos outros Nesse palhaço aqui da frente Porque se fosse uma carreta Um ônibus Ele não iria Olha o cruze Olha o cruze Calma cruze Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar a minha esquerda Depois aqui Olha o mototáxi Parar para a dona Rebeca Aqui Não sei o nome dela Porque Vai vir Às vezes a gente já cortei Mas tem gente que nem merece Mas fazer o que Se a gente já traz isso De nascença Uma educação E aqui eu já vou bem devagar Porque Deixa eu ver qual é das duas Sessenta Cinco sete Cinco sete Isso aqui Gostou do vídeo Larga seu like Comenta aí A sugestão de coisas novas Lembrando que eu não vou fazer loucura Nem dinheiro para advogado eu tenho Eu estou todo dinheiro para cabrita Então Larga seus comentários aí Tamo junto rapaziada Passando por aqui Para agradecer a vocês Que comentam Está sempre Está largando o like Está ligado Comunicar a vocês também Que vou estar me ausentando aí Sobre um período De Quinze a vinte dias Preciso resolver Algumas coisinhas aí Tem muita coisa na mente Apertando a mente Então Quero resolver logo Porque Eu gosto de passar transparência Está ligado Eu não gosto de não estar bem E estar gravando o vídeo Se ligou? Então Vou me ausentar aí Entre uns quinze a vinte dias Talvez até mais E agradecer a todos vocês aí Que está até hoje aí Colaborando e largando o seu like Fechou rapaziada E até a próxima Fui!